Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal galera Hoje a gente vai falar aqui sobre o motor aqui, o motor Zetec Rocan galera Motorzinho Ford aí, certo? Aqui nós temos o cabeçote dele né A gente já mostrou o vídeo retirando o comando de válvula Vocês vejam que ele tá sem o comando, é bem alinhadozinho Motorzinho bem reparado Bem API, certo galera? Aqui os roletes, aqui os roletes dele Certo, esses carros hoje, aqui a mola, a válvula Aqui é o famoso pratinho da válvula, que segura a válvula no guia Certo, com a mola e o pratinho E aqui tem as bandinhas, as bandazinhas da válvula Vocês podem olhar aí, dando pra focar, tem as bandinhas Certo, aqui é o tuxo, famoso tuxo Tuxo do motor, certo galera? Então, vou dar uma retiradazinha aqui de galera no tuxo aqui pra vocês verem Aqui é o tuxo Esse tuxo hidráulico, certo? Aqui ele vai na base do tuxo aí Beleza galera? Então, esse é o famoso motor Zetec Rocan, certo? É o motor Ford Certo? 1.0 aqui Mas, é isso aí Aqui é os mancais, certo? Não vai o comando de válvula E aqui é os roletes com os balancinhos Certo? Aqui é a corrente Corrente de comando Ele faz a transmissão do comando A gente como já tirou, né? O comando que faz a transmissão Do virabrequim pra as válvulas aqui, né? Que tem carro que é a correia dentada Esse aqui, no caso, é... É... É a corrente Corrente de comando Beleza galera? Mais um videozinho aí galera Se inscreve no nosso canal galera Espero ter ajudado galera